Os criadores não têm que ser necessariamente empreendedores, mas têm que conhecer os empreendedores, não é? E os investidores precisam de saber quem são os criativos. E, portanto, o nosso trabalho tem que ser agora chamar uns e outros e ir à procura deles e juntá-los e obrigar a que esses encontros improváveis aconteçam mesmo. Penso que quem passou por aqui estes dois dias tem razões para ficar com vontade de voltar no festival impropriamente dito.